Música Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente Que eu resolvi trazer 4 sucos naturais e baratos Pra você fazer aí na sua casa São sucos que eu faço aqui na minha casa E gosto bastante São super refrescantes E nesse calor, né gente, é tudo de bom Vocês sempre me perguntam Letícia, como é que faz esse suco? Mostra pra gente, ensina pra gente Então hoje eu resolvi trazer os 4 sucos Que eu mais faço aqui em casa E o melhor que são sucos baratos, né gente Todo mundo pode fazer em casa, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem De acompanhar esse vídeo Deixa o like aí no vídeo se você gosta desse tipo de vídeo Se inscreve também no canal Pra não tá perdendo os próximos vídeos E vamos lá aprender esse suco Gente, o primeiro suco vai ser uma limonada suíça Que fica muito gostosa E que sempre que eu faço Vocês sempre me perguntam como que faz É muito, muito simples E eu vou mostrar aqui pra vocês A gente vai usar 2 limões taiti, tá? Já lavadinhos Porque a gente vai usar eles com a casca Aí eu vou cortar os 2 limões em 4 Tem gente que gosta de tirar essa tirinha branca do limão que tem aqui Porque diz que assim não amarga Eu não tiro, tá gente? Porque eu não vejo muita diferença Então eu não tiro Mas se você quiser tirar, pode tirar Então aqui no liquidificador Eu vou colocar os limões que eu cortei Vou colocar 1 litro de água gelada Eu gosto de acrescentar, gente 100ml também de leite de coco, tá? Mas se você não quiser colocar o leite de coco Não tem problema Fica muito gostoso também Só que você batendo a limonada sem o leite de coco Você tem que tomar na hora Senão ela amarga com o tempo Agora já com o leite de coco Pode tomar depois que não amarga E eu vou colocar aqui também gelo, tá? Fica a gosto Eu coloquei pouco gelo Mas você pode colocar bastante gelo Tem gente que gosta da limonada bem gelada Minha água já tá muito gelada Então eu coloquei pouco gelo Mas se você quiser colocar muito gelo Pode ficar à vontade Agora eu vou tampar aqui, gente E o segredo pra limonada ficar gostosa É não bater muito Pelo menos isso funciona comigo Eu bato por somente 10 segundos Por isso que vocês viram que eu não adocei aqui a limonada Eu adoço depois que eu bato e couro, tá? Porque eu bato muito pouco Então não dá tempo do açúcar misturar Então essa é uma dica que eu dou pra vocês Quando você for fazer uma limonada com a casca Não bata por muito tempo Porque vai amargar muito mais rápido Vamos lá Vou bater Vou coar E depois adoçar o gosto E tá prontinha a nossa limonada suíça Ela fica meio esbranquiçada assim Por causa do leite de coco E fica muito gostosa com espuminha Fica muito, muito boa Gente, o próximo suco natural que eu gosto demais Que fica uma delícia E é super barato É o suco de beterraba com limão Que fica muito, muito bom Aí aqui eu descasquei duas beterrabas pequenas Espremi aqui cinco limões, tá? Então duas beterrabas pequenas E o suco de cinco limões As beterrabas eu vou cortar elas Pra ficar mais fácil de bater, tá? Eu corto em umas quatro partes cada uma E vamos lá Então aqui no liquidificador eu vou colocar a beterraba O suco dos cinco limões É o limão tai chi, tá gente? Que eu tô usando Aí eu vou colocar um litro de água E açúcar a gosto, tá? Só isso Aí agora eu vou tampar Bater e colar E tá prontinho E olha só como que esse suco fica lindo, gente Eu amo demais suco Fica muito, muito gostoso E bem refrescante O próximo suco que a gente vai fazer É de laranja com cenoura Que fica muito gostoso E é bom até pra criança, né? Que não gosta de comer cenoura Você bate aí junto com a laranja E a laranja disfarça bastante o gosto da cenoura Então eu gosto muito de fazer aqui em casa E fica muito, muito gostoso Gente, é bem simples Peguei aqui duas laranjas Tirei a casca E uma cenoura também E tirei a casca da cenoura Aí agora é só cortar, né? Pra poder bater no liquidificador Aqui no liquidificador Vou colocar a laranja A cenoura cortadinha Vou colocar também Um litro de água gelada E açúcar a gosto, tá? Gente, em todos os sucos Eu tô colocando açúcar Porque aqui em casa A gente sempre adoça com açúcar Mas se você não quiser adoçar, né? Fica a seu critério Aí agora eu vou bater aqui E colar O próximo suco, gente É o suco de couve com limão Que é muito gostoso Eu gosto demais Fica muito bom Muita gente tem preconceito Achando que não é gostoso Mas é muito bom sim, gente Aqui eu peguei quatro folhas de couve E tirei o talinho dela Que fica no meio Peguei só as folhinhas mesmo, tá? Aqui são quatro folhas de couve pequenas Se for grande Pode ser menos quantidade E espremei aqui Suco de quatro limões Taiti Bom, gente Aqui eu vou colocar As folhas de couve O suco dos quatro limões Também um litro de água E açúcar Na quantidade que você tá acostumada a usar Vamos tampar, bater E depois escoar E tá prontinho Música 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 Gente, vocês viram aí, né? Que são sucos super fáceis de fazer Que fica muito gostoso E é muito baratinho pra fazer Então depois vocês façam aí na casa de vocês Me contem depois Se vocês gostaram Tá bom? Que eu vou amar saber Então eu vou ficando por aqui Deixa o like aí no vídeo Se você gostou desse vídeo Compartilha com os amigos também Essa receita de sucos naturais Se inscreve no canal também Se você ainda não for inscrito Grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau